A violação das regras urbanísticas em zona de reserva ecológica nacional e domínio hídrico vai levar à demolição de uma das casas e do campo de pênis construídos por Cristiano Ronaldo no Jerez. Em causa está um nexo à moradia que foi acrescentada indevidamente ao projeto inicialmente aprovado. A informação foi avançada pelo programa 6-9, RTP1, que cita o presidente da Câmara de Terras de Boro, Manuel Tibo, apesar das notícias de que a casa tinha sido vendida ao jogador do FC Porto Pepe, a verdade é que é Cristiano Ronaldo quem continua como proprietário no registro predial. A moradia do craque português faz parte de uma lista de irregularidades identificadas no relatório da Inspeção Geral do Ambiente em 2017 sobre a albufeira da Caniçada, no Jerez. Em abril, o Ministério Público já tinha confirmado os crimes de falsificação e violação de regras urbanísticas, mas tinha os dado como prescritos. Aflou-te este? Oi? 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 Obrigado.